Otávio Alabarce, qual a importância da tua participação na Off Flip 2014, nesse momento de reflexões sobre as rupturas? Essa Off Flip representa para mim a ruptura de um silêncio. Um silêncio que eu guardava desde 2007, quando eu trabalhei no Iraque como psiquiatra. E lá eu presenciei o suicídio maciço de diversas garotas colocando fogo no corpo. E aqui nesse momento de poesia, eu espero lançar um outro olhar da prevenção do cuidado para essas meninas. E para elas eu escrevi esse livro, O Divã no Campo de Batalha.